A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Todos nós, médiums, de tarefa ou não Que estamos buscando constantemente O entendimento dos valores deste recurso natural que é a mediunidade Todos nós precisamos estar constantemente estudando Precisamos manter uma frequência de saturação Em nossas mentes Em nossas concepções Buscarmos o conhecimento E superarmos a nós mesmos através do esforço constante De manutenção do equilíbrio, de serenidade Nessa tarefa bendita que Jesus nos consagrou Estamos estudando hoje O livro Espíritos e Médiuns De Leão Denis Em seu capítulo 8 Temos o título Análise da Mediunidade Esse livro é um livro muito claro, muito prático Muito expressivo Nas minudências Nos detalhes Do que nós precisamos saber sobre a mediunidade É um livro que nós recomendamos Então ele vai nos dizer Que o fenômeno da mediunidade É complicado E exige certas explicações Todos os que estudaram alguma coisa das ciências ocultas Sabem que o homem tem um organismo fluídico invisível Invólucro inseparável da alma Que progride, se aperfeiçoa Esse purifica com ela Então para nós que buscamos a doutrina espírita E sabemos que a nossa concepção de alma É aquela em que é o espírito encarnado Que não foi criado junto com o corpo E que permanecerá sobrevivendo Além da morte do corpo físico Todos nós sabemos Que somos portadores Desse organismo fluídico Que é invisível aos olhos materiais O corpo físico Com seus cinco sentidos É apenas a sua representação grosseira O seu prolongamento no plano material Os sentidos psíquicos Sufocados debaixo da carne Na maioria dos homens Recobram uma parte De seus meios de ação E de percepção Durante o sono E depois da morte Então é assim mesmo Meu caro ouvinte O nosso corpo físico de carne Ele é como se fosse um escafandro Para o mergulhador Ele é a condição De aprisionamento temporário Daquele que está encarcerado Assim se sente o espírito Limitado ao corpo físico E que vai ampliar suas percepções Durante o sono E recobrá-las após o desligamento Definitivo desse corpo físico de carne E a mediunidade nos auxilia A sentir Também essas propriedades Nos momentos do intercâmbio mediúnico Este invólucro sutil É na realidade Nossa verdadeira forma indestrutível Anterior ao nascimento E sobrevivente à morte Então eis aí a consciência Da imortalidade da alma O fato de que somos espíritos Possuindo um invólucro sutil De manutenção indestrutível É indestrutível Essa organização perispiritual Ele é o assento permanente Das faculdades do espírito Enquanto que o corpo material É simplesmente Uma espécie De vestimenta E emprestada Então muito oportuna A reflexão De Leão Denis Oferecendo-nos o real sentido Do valor Do que vem a ser O corpo material Por isso que Jesus Nos ensinou a buscar primeiro O reino dos céus Que é o reino mais importante Que é o reino causal De toda a vida de espírito A vida material É apenas Um prolongamento De manutenção temporária Enquanto temos Esse empréstimo De corpo físico Então ele vai falar agora Do perispírito Esta forma elástica E comprimida Explica o fenômeno Do crescimento Por sua ação Sobre o corpo da criança Que ele faz desenvolver Até que alcance Seu tamanho normal Temos aqui Uma propriedade Do perispírito É a propriedade Da expansibilidade Meu caro ouvinte Você conhece A propriedade Da expansibilidade Do perispírito? Vamos esclarecer Esse conceito Expansibilidade O perispírito Intrinsecamente Indivisível Pode Entretanto Conforme suas condições Expandir-se Aumentando Inclusive O campo De percepção Devem-se a essa propriedade A extraordinários Fenômenos De exteriorização Da sensibilidade Comprovados Comprovados E estudados Por pesquisadores De indiscutível Idoneidade Operando Com sujeitos Em transe hipnótico Preferencialmente A expansibilidade A expansibilidade Do perispírito Que faculta Também Em outro grau A deflagração Do processo De emancipação Da alma Conforme a expressão De Kardec Expandindo-se O perispírito Pode chegar A um estado inicial De desprendimento Em que a percepção Se torna Acentuadamente Mais aguda Podendo A partir daí Se for o caso Evoluir Para o desdobramento A envolver Já uma outra Notável propriedade Psicosômica Que é A bicorporeidade A expansibilidade Perispirítica Aliás Está na base Dos principais Processos Mediúnicos Haja vista Por exemplo Que é A exteriorização Do psicosoma Que permite Ao vidente A captação Da realidade Espiritual E que também Graças a essa Propriedade É que se torna Possível O contato Perispírito A perispírito Que marca O fenômeno Da incorporação Ou psicofonia E Leão Deni Continua A mediunidade É o poder É o poder Que possuem Certos seres De exteriorizar Esses sentidos Profundos Da alma Que na maioria De nós Permanecem inativos E guardados E guardados Durante a vida Terrestre É a mania De penetrar Por antecipação No mundo Dos espíritos Em muitos casos Não são os espíritos Que vêm Ao médium Mas este Médium É que vão Até eles A célebre A célebre Vidente De prevoz Queixava-se Um dia De que os espíritos Se metiam Em sua vida Íntima E estes A contestaram Não somos nós Que viemos A ti És tu Que vens A nós Meu caro ouvinte Meu caro irmão De ideal Cristão Espírita Você que é médium Neste parágrafo De Leandrini Nós temos Uma Reflexão Profunda Para Ressignificarmos Todo o aspecto De concepção Do que vem a ser A ideia De transferência De responsabilidades Sobre o que ocorre Conosco Ele está dizendo Que Não são os espíritos Que vêm até nós Mas nós É que os buscamos Então por conta Dessa ilusão De referência De nos encontrarmos Jungidos ao corpo físico De carne Nós alimentamos A falsa ideia De que nós Não saímos De nós mesmos Que estamos aqui Presos a esse corpo E ao nos depararmos Com as situações Dos fenômenos Mediúnicos E das prováveis Ou supostas Interferências Do mundo espiritual Em nossas vidas Nós julgamos Nós julgamos Apressadamente Que são os espíritos Que nos importunam Que se metem Na nossa intimidade Que se miscuem Em nossos pensamentos Que instigam As nossas vontades E que até Determinam As nossas escolhas Mas na verdade Existe um campo Natural De atração Em função Dos nossos Interesses Estes É que existem Primeiro Ou primeiramente Os nossos Interesses As nossas Conquistas Os nossos Valores Os nossos Hábitos Adquiridos Estes Determinam O nível De educação Em que vivemos Na condição De espíritos Claro que Existem até Situações Para abordar O campo Do inconsciente E que nós Por não sabermos Ainda totalmente Quem somos Ainda exteriorizamos Esses valores Não é uma Linguagem articulada É uma linguagem Mentoeletromagnética Com endereço Certo De conexão Com aqueles Com os quais Vão conviver Conosco Psiquicamente Então É um grave Equívoco Nós Estabelecermos A culpa De que Existe Alguém A nos importunar E por ser O obsessor Ele representa Então uma interferência E uma situação Inoportuna De convivência A nos constranger A nos influenciar E causar Esses Embaraços Que vivemos Notoriamente No campo Das emoções Nos permitindo Nos permitindo Às vezes A tristeza Aos pensamentos Negativos E a nos sentirmos Impelidos A realizar O que não gostaríamos De realizar Mas todo esse teor Todo esse potencial De ação Pré-determinada Ele já existe Em nós mesmos Então Leão Denis Está nos dando A chave Aqui Meu caro ouvinte Da libertação De consciência E de responsabilidade Assumida De que todo o processo De transformação Moral Depende De nós mesmos Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail meo Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984 86 7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Retornamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Onde estamos analisando O livro Espíritos e Médiuns De Leão Deni No capítulo Análise da Mediunidade Estamos refletindo Sobre a oportuna Ponderação De Leão Deni Ensinando-nos A todos nós mesmos A responsabilidade Que nos cabe Pelas atrações Pelas conexões Através Da lei dos fluidos Pela sintonia Pela sintonia Pelos fatos Calcados Nos próprios Interesses Particulares Mais íntimos De cada um de nós Determinando O nosso convívio Espiritual Então Não há mais tempo Para transferirmos Responsabilidades Ocuparmos Entidades Por realizarem Constrangimento Em nossas vidas Causando-nos Desconforto Ou supostamente Nos prejudicando Porque existe Um acesso Direto A intimidade De cada um de nós E essa intimidade É que cabe A cada um de nós Investigar A si mesmo Reconhecer O quanto De obra inacabada Que existe em nós A ser reformulada Para então Termos O domínio Das próprias emoções Estabelecermos A serenidade O equilíbrio Das nossas Escolhas Conscientemente Este o processo De libertação Que o Evangelho Vem nos propor Quando Jesus Nos ensina A buscarmos A construção Do reino Dos céus Dentro de cada um De nós Eis aí O caminhar O esforço E o trabalho A ser realizado Por cada um De nós A mediunidade É, pois Por excelência A reveladora Das potências Da alma É também Um resumo De nosso modo De vida E de percepção Do mais além Desta forma Apresenta Um duplo interesse A participação Do médium Em muitos fenômenos É grande É grande E não se pode Desconhecer Que geralmente Sua personalidade Desempenha neles Um certo papel Mas a medida Que as suas faculdades Se desenvolvem Torna-se mais Consciente Da parte Que se lhe pode Atribuir E da que Corresponde Aos espíritos Especialmente Nos fenômenos De escrita Então Leandrini Continua aqui Nos informando O papel Que nos cabe A parcela Que é por nossa Conta Quando nós Estabelecemos O concurso Das faculdades Para nos Permitirmos A esta tarefa Grandiosa De reabilitação De todos nós Necessitados Da luz Do Cristo Então com essa Percepção Nós não vamos Mais considerar O espírito Desencarnado Como sendo Aquele Guarda Como sendo Aquele ser Responsável Por toda Proteção Por ser Responsável Por todos Os cuidados Que devemos Realizar Fazendo De nós Às vezes Fantoches Nas mãos De certas Entidades Que vão Se passar Por esses Mentores Por esses Guias Para ditar Normas Nas nossas Vidas Então aí O médio Se torna Dependente Do espírito Justamente Por não Ter adquirido Essa concepção Da sua Parcela De responsabilidade Então é uma Construção De libertação Conhecendo Que sim Nós todos Temos um Mentor Espiritual E ele Tem por missão A responsabilidade De nos Encaminhar Para o Crescimento E progresso Espiritual Mas o Mentor Espiritual Não vai Tirar De nós O dever Que cabe A nós Cumprirmos E também Não vai Agir Por nós Porque Ele vai Permitir Que as Consequências Das nossas Escolhas Cheguem Até cada um De nós Às vezes Até sob a Forma de dor Dilacerante Da alma A dor Moral Consequência Das nossas Escolhas Sendo que Seremos Bem avisados Sempre Que estivermos A caminho Do equívoco Então cabe a nós Reconhecer Esse mecanismo De percepção E assumirmos Essa responsabilidade E interrompermos Esse processo Infantil De colocar Na mão Da espiritualidade A resolução De tudo Que ocorre Em nossas Vidas As escolhas Materiais A nossa Intimidade Os nossos Interesses É por nossa Conta E faz parte Do processo Evolutivo Então se Colocar À mercê De uma Receptividade Absoluta Infantil Ingênua Colocando Nas mãos De certos Espíritos A ideia De super Proteção Ou proteção Completa Ou de escolhas Do que devemos Fazer Ou o que não Devemos Fazer Essa dependência Que muitos Médiuns Se permitem É que faz Com que Nós não Cresçamos E aí Continuamos Nessa postura De crianças Espirituais Sem O despertar Dessa responsabilidade E aí Permanecemos Jungidos A processos Obsessivos De usurpação Das nossas Energias De controle E de falsos Profetas Que vão Continuar A estabelecer Conexão Conosco Levando-nos A processos De dependência E nós Vamos permanecer Nesse processo Julgando Que estamos Amparados Meu caro ouvinte O amparo maior É de Deus São os ensinamentos Libertadores de Jesus Em nossas vidas Quando passamos A fazer Disto Ferramenta Real Para cada uma Das nossas vidas Entre os Médiuns Em desenvolvimento O cérebro É comparável A um teclado Incompleto Ou melhor Dizendo Uma placa Fotográfica Desigualmente Sensibilizada Que registra De uma forma Imperfeita As imagens E os pensamentos Que deve Produzir O pensamento Do espírito Não está Representado Senão Por trechos De frases E fragmentos De ideias Impõe-se Pois Para ele A necessidade De encher As lacunas Utilizando Termos E imagens Tomados Dos costumes Do médium Então é assim Meu caro ouvinte Que os fenômenos Vão ocorrer Que a conexão Vai se estabelecer Com aquilo Que nós Podemos oferecer De nós mesmos A espiritualidade Vai potencializar Aquilo que nós Já conquistamos Então Então quanto mais Nós nos qualificarmos Com o estudo Com as obras Da codificação Espírita Com o livro Dos médicos Com o livro Dos espíritos Com o evangelho Segundo o espiritismo E todas essas obras Subsidiárias Que nos auxiliam No entendimento Melhor Seremos instrumentos Nas mãos Dos mensageiros De Deus E chegou a hora De enviarmos Aquela mensagem Ao seu coração Do livro Roteiro Psicografia De Francisco Cândido Xavier Pelo espírito Emmanuel Fenômeno Espírita Em todas As civilizações O culto Dos desencarnados Aparece Como facho Aceso De sublime esperança Rápido exame Nos costumes E tradições De todos os Remanescentes Da vida primitiva Entre os selvagens Da atualidade Nos dará Conhecimento De que as mais Rodimentares Organizações Humanas Guardam No intercâmbio Com os Mortos Entre aspas Suas elementares Noções De fé religiosa Aparições E vozes Fenômenos E revelações Do mundo espiritual Assinaram a marcha Das tribos E das povoações Do princípio No Egito Os assuntos Ligados à morte Assumem especial Importância Para a civilização Anubis O deus Dos sarcófagos Era o guardião Das sombras E presidia A viagem Das almas Para o julgamento Que lhes competia No além Na China Multimilenária Os antepassados Vivem nos Alicerces Da fé Em todas as Circunstâncias Da vida Os espíritos Dos avoengos São consultados Pelos descendentes Recebendo orações E promessas Flores E sacrifícios Na Índia Encontram Nos Rakshasas Espíritos Maléficos Que residem Nos sepulcros Os portadores Invisíveis De moléstias E aflições Os gregos Acreditavam Se cercados Pelas entidades Que nomeavam Por demônios Ou familiares Intangíveis As quais Os inspiram Na execução De tarefas Habituais Em Roma Os espíritos Amigos Recebem o culto Constante Da intimidade Doméstica Onde são Interpretados Como divindades Menores Para a antiga Comunidade latina As almas Bem intencionadas Que haviam Deixado Na terra Os traços Da sabedoria E da virtude Eram os Deuses Lares Com recursos De auxiliar Amplamente Enquanto Que os Fantasmas Das criaturas Perversas Eram conhecidos Habitualmente Por larvas Cuja aproximação Causava De sabores E Enfermidades Os Feiticeiros Das Tábuas Primitivas Eram Nas civilizações Recuadas Substituídos Por magos Cujo poder Imperava Sobre a espada Dos guerreiros E sobre a coroa Dos príncipes E ainda Em todos Os acontecimentos Religiosos Que precederam A vinda Do Cristo A manifestação Dos desencarnados Ou o fenômeno Espírita Comparece Por Vívido Clarão Da verdade Orientando Sucessos E guiando As supremas Realizações Do esforço Coletivo Com a supervisão De Jesus Porém A marcha Da espiritualidade Na terra Adquire novos Característicos Ele é o disciplinador Dos sentimentos O grande Construtor Da humanidade Legítima Por trezentos Anos Os discípulos Do Senhor Sofrem Lutam Sonham E morrem Para doar Ao mundo A doutrina De luz E amor Com a plena Vitória Sobre a morte Mas a política Do império Romano Reduz Por dezesseis Séculos Consecutivos O movimento Libertador Os séculos Contudo Na eternidade São simples Minutos E em seguida As sombras Da grande noite O evangelismo Puro Surge de novo Cristianismo Doutrina Do Cristo Espiritismo Doutrina Dos espíritos Volta A influência Do mestre Sobre a imensa Coletividade humana Constituída Por mentes De infinita Gradação Homens Por homens Inteligências Por inteligências Incorreríamos Talvez No perigo De comprometermos O progresso No mundo Isolados Em nossos Pontos De vista E em nossas Concepções Deficitárias Mas Regidos Pela infinita Sabedoria Rumaremos Para a perfeição Espiritual Afim de que Um dia Despojados Em definitivo Das escamas Educativas Da carne Possamos Compreender A excelsa Palavra Da celeste Advertência Vós Sois Deuses Um grande abraço Para você Meu caro ouvinte Jesus nos abençoe E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão flooding E E E E E Legenda Adriana Zanotto